Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta terça-feira, da trigésima primeira semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículos de 5 até o 16, que nos diz assim. Irmãos, nós, embora muitos, somos em Cristo um só corpo, e todos membros uns dos outros. Temos dons diferentes, de acordo com a graça dada a cada um de nós. Se é a profecia, exercâmola em harmonia com a fé. Se é o serviço, pratiquemos o serviço. Se é o dom de ensinar, consagremos-nos ao ensino. Se é o dom de exortar, exortemos. Quem distribui donativos, faça-o com simplicidade. Quem preside, presida com solicitude. Quem se dedica a obras de misericórdia, faça-o com alegria. O amor seja sincero. Detestai o mal. Apegai-vos ao bem. Que o amor fraterno vos una uns aos outros, com terna afeição, prevenindo-vos com atenções recíprocas. Sede zelosos e diligentes. Fervorosos de espírito, servindo sempre ao Senhor. Alegres por causa da esperança, fortes nas tribulações, perseverantes na oração. Socorreu os santos em suas necessidades, persistindo na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram. Chorai com os que choram. Mantendo um bom entendimento uns com os outros, Não vos deixeis levar pelo gosto de grandeza, mas acomodai-vos às coisas humildes. Amados irmãos e irmãs, esse texto que nós estamos lendo aqui, nesta primeira leitura, nesta terça-feira, ele aponta algumas realidades bem interessantes as quais Paulo acaba colocando para a comunidade dos romanos. E o foco desse texto é, na verdade, um pouco da visão eclesial e da vida comunitária. Veja que ele começa falando, Embora exista uma diversidade, um número grande de pessoas, mas em Cristo nós somos membros de um único corpo. Ou seja, é Cristo quem, de fato, gera unidade na igreja. Eu quero até fazer um comentário para vocês, que a gente, quando está estudando teologia, a gente reflete muito sobre a visão de que, muitas vezes, a gente não percebe a importância do dogma da Santíssima Trindade. Parece que a gente apenas quer fazer uma visão histórica do dogma, quando ele foi defendido, quais as heresias da época, mas nós parece que não fazemos uma hermenêutica, ou seja, a aplicação dele ao dia de hoje. O fato de nós acreditarmos na Trindade também nos leva a entender a unidade da igreja, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são a mesma pessoa. São pessoas diferentes, mas vão ser a natureza, que é a divindade. A mesma coisa acontece conosco. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, embora sejam diferentes, nós também somos um, embora sejamos diferentes. Nós nos unimos em um único corpo. E aí, o próprio Paulo vai começar a fazer a dinâmica dos vários dons que se existem, a profecia, o serviço, o ensinar, o exortar, e ele vai dizendo como é que tudo deve ser feito. Então, independentemente do seu serviço, independentemente do seu chamado, cada um de nós temos uma responsabilidade. Temos algo próprio dentro do nosso chamado. Como ele bem coloca, né? É preciso fazer o serviço com simplicidade, é preciso fazer com alegria, com amor sincero. Eu queria tocar nesses pontos, porque é assim, dentro da igreja, parece que a gente às vezes entra no modo automático. Ah, eu sou coordenador há não sei quanto tempo, então daqui a pouco eu não sirvo mais com alegria, a coordenação se torna um fardo. Eu não tenho mais amor ao outro. Não existe mais uma dinâmica de fraternidade. Especialmente num contexto pós-pandêmico, quantas e quantas pessoas hoje enxergam o fato de ter reuniões, de ter encontros, de ter compromissos, como fardo. Porque a gente se acostumava a ficar em casa, agora para sair a gente dá trabalho. E aí, quando a gente vai olhando para o texto, daquele que Paulo coloca, eu vou entendendo que todo o meu serviço, ele precisa ser feito com amor, com responsabilidade, com simplicidade, com zelo. Será que a gente tem feito isso? E uma outra coisa também é a ideia de a gente perceber que cada pessoa tem um dom diferente. Às vezes me incomoda muito quando eu vejo que tem gente que quer impor que o outro precisa pensar como aquela pessoa, que o outro precisa ter o mesmo dom que aquela pessoa, que o outro precisa ser assim, assim, assado. Gente, cada pessoa tem seu jeito. Então, por um lado, um tem um perfil específico, tem mais jeito com o ensino, tem mais jeito com a exortação, tem mais o perfil de liderança, mas a outra pessoa não necessariamente precisa ter a mesma realidade. A gente precisa ser muito maduro em relação a isso. Não importa qual é o dom, mas que a gente possa colocar tudo para o bem comum. E também eu quero chamar a atenção, quando acaba colocando uma palavra que eu gostei muito, né? Se é o dom de ensinar, consagremos-nos ao serviço, ao ensino. Eu acho que, na verdade, não é apenas esse caso que a gente precisa se consagrar, mas todo e qualquer dom que eu tenho, eu preciso ser alguém que me dedico ao ponto de me consagrar, de ser um para aquele serviço específico. Ou seja, eu sirvo na liturgia, então se dedique, de fato, na liturgia. Se debruça, se estude, reflita, participe de formações, busque se especializar no seu serviço. Se o seu serviço é ser catequista, busque informações, busque fazer isso ou aquilo ou outro. A gente não pode servir dentro da casa de Deus de qualquer jeito. Eu não posso, amados irmãos e irmãs, ficar empurrando com a barriga o meu serviço, porque eu estarei sendo negligente com a graça que Deus me deu. Que nós possamos pensar nisso à luz dessa primeira leitura, nesta terça-feira. Que Deus te abençoe. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais. E aí E aí E aí Vamos lá.